Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Foi divulgado nesta sexta-feira, 22 de junho, o prazo de matrícula para os estudantes selecionados no Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Aqueles que foram aprovados devem ficar atentos aos dias, horários e locais definidos para cada instituição de ensino. Nesta edição, o SISU oferece mais de 57 mil vagas em 68 instituições públicas de ensino superior em todo o país. O prazo para os selecionados se matricularem vai até o dia 28 de junho. Aqueles que não foram selecionados poderão participar da lista de espera. O prazo para que isso seja feito vai até o dia 27 de junho. Para participar, basta acessar o sistema na internet em sisu.mec.gov.br e confirmar o interesse. A lista de espera vale apenas para a primeira opção de curso feita na hora da inscrição. Além dos candidatos que não foram selecionados em nenhuma das opções, podem participar aqueles que foram selecionados para a segunda opção de curso, feita também na hora da inscrição. Obrigado!